Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Estão me vendo aí, me ouvindo bem? Vamos encerrar uma live aqui sobre um tema muito especial que é a questão da reza, da oração E eu vou estar falando aqui sobre uma forma, uma forma perdida de orar Na verdade eu vou estar fazendo um webinário na próxima quarta-feira, onde vou estar aprofundando esse tema E vou tocar um pouco nesse assunto aqui para exatamente provocar um bom sentido essa reflexão com vocês Tá bom aí o som? Boa noite Marisa! Tá ok? Juliana Pereira, boa noite! Ah, que bom! Então tá ok a imagem, som, a Lilia Girão, que legal! Ontem eu participei de um congresso aqui de empoderamento feminino, tô muito feliz Boa noite, Silvio! Tô muito feliz com o movimento das mulheres nessa busca de empoderamento Boa noite, Ruth! Tudo bem, querida? E aí, eu... Oi Marcelão! Tudo bem, Marcelo Santiago? Tá chegando aí, que bom! Vânia Mendes, boa noite, boa noite! Então tô muito feliz com esse... Que bom, Dani! Boa noite, querida! Albertina, boa noite! Que bom que tá legal o som aí, né? Então o que eu falava no congresso ontem é que na verdade a gente tá precisando, essa questão do empoderamento, né? Não é só a mulher que tá precisando se empoderar, é a sociedade como um todo, né? Oi, querido Marcelo! Que bom você aqui! Então, é a sociedade que tá precisando se empoderar como um todo, né? Então, não é só as mulheres. Claro que as mulheres estão ocupando um espaço de poder, né? Que é em função de uma cultura patriarcal, foi tirado muito do poder feminino E a mulher tá ocupando o espaço numa velocidade extraordinária, né? Tá ocupando posições de poder cada vez mais e eu fico muito feliz com isso No entanto, é muito importante que a gente olhe pra sociedade e veja que há uma crise de percepção, né? É uma crise de percepção. Isso o Fitch J. Capra falava no tal da física na década de 70, né? E eu venho falando sobre isso. Boa noite, Marina! Boa noite, Aliana! E eu venho falando sobre isso, dessa crise de percepção Que é exatamente essa relação, que a gente precisa ter uma relação melhor com nós mesmos A gente precisa ter uma cultura focada no ser, né? No ser humano, no auto-aprendizado, na auto-valorização No auto-desenvolvimento, no autoconhecimento A gente precisa mudar urgentemente os currículos das universidades Estou muito feliz aí com várias alunas minhas, né? A Daniela Rolim, André Valnei, Cristiano Libânio A Cláudia aqui de Recife e outras pessoas que estão chegando Que estão levando a pedagogia quântica pro mundo, né? A gente precisa começar a falar de felicidade na sala de aula A gente precisa falar dos sentimentos, das emoções, de espiritualidade, de autoconhecimento A gente precisa falar de empoderamento De reconexão com o nosso poder pessoal, né? E isso não é uma questão só feminina É uma questão da sociedade A gente vive numa sociedade desempoderada Onde as pessoas adoecem muito porque elas não têm uma boa relação Consigo mesmo Porque a gente simplesmente não aprende nada pra se relacionar com nós mesmos, né? A gente vive numa cultura que a gente não sabe nada É uma pergunta que eu faço muito nas minhas palestras As pessoas, vocês já tiveram aula sobre felicidade? Vocês já tiveram aula pra saber como lidar com o medo? E o medo, gente, o medo é a fé em sentido contrário Então a gente vive numa cultura do medo A religião prega o medo Muitas pessoas, eu como tive uma formação católica muito rígida Então o quanto eu fui educado no medo, né? O medo de ser punido por Deus O medo de ser punido por seja lá quem for, né? Então a gente vive numa cultura do medo Então as pessoas com medo de sair de casa As pessoas estão viciadas em ouvir notícias ruins Ficam com medo e ficam com medo, né? E aí essa questão do medo É exatamente você tá botando toda a sua energia no medo Ou seja, quando você coloca toda a sua energia no medo Você tá botando sua energia naquilo que você não quer que aconteça E aí o que acontece? Tanta doença Tanto sofrimento Tanto problema, né? Então esses conhecimentos que eu venho compartilhando com as pessoas É exatamente pra dizer Gente, peraí A gente precisa sair dessa cultura do medo Essa cultura de pouca prosperidade Essa cultura de contar mentira pra gente Cultura de baixa autoestima Cultura de alta desvalorização De falta de empoderamento pessoal Bom dia, Diz Bom dia, Helena Então é exatamente isso que eu tenho procurado fazer Nesse final do ano A gente está compartilhando vários conhecimentos Estou compartilhando também os meus livros com as pessoas Para que a gente possa estar levando para as pessoas conteúdos de qualidade Eu fico muito feliz A gente hoje atinge por semana em torno de 1 milhão e 500 pessoas Que visualizam os nossos conteúdos A gente tem 98% do nosso conteúdo gratuito São mais de quase 700 vídeos disponíveis E isso faz parte de um movimento Bom, tem pessoas Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui muito boa Peraí, deixa eu ver Da Milene Ela está perguntando Se a física quântica envolve algum tipo de religião Pois só é evangélica Mas adoraria fazer o curso Não, querida A física quântica Ela é uma ciência Ela é uma ciência Que ela dá embasamento para os conhecimentos espirituais Então você vai entender Eu vou contar uma história para vocês Muito interessante que aconteceu comigo Em 2010 Eu fui convidado para participar 2010 não Peraí, deixa eu ver Foi 2011 Foi 2012 Foi 2012 Eu fui convidado para participar De um congresso de medicina quântica Na Itália Na Itália E quem me convidou Foi um terapeuta Uma pessoa Um italiano Que tinha desenvolvido E ele era amigo De uma pessoa do Brasil E ele desenvolveu Uma terapia quântica Uma terapia quântica Muito interessante por sinal Chamada de fluido bastão E aí o que acontece E aí eu fui participar Desse Desse Congresso de medicina quântica E também ele me pediu Para eu realizar Um seminário Então eu fui palestrante Do congresso Junto com um médico Que depois Veio participar do simpósio Não, perdão Foi em 2010 Depois é que ele veio participar Do simpósio Me enganei Foi em 2010 Então o médico Que trabalhava Com agronomia quântica Eu trouxe ele aqui Que ele estava fazendo Um vinho quântico Sem usar nenhum pesticida Sem nada E aí eu fui lá Fazer essa palestra E ele me pediu Para eu fazer um seminário Sobre a física da alma Que era um seminário Exatamente que eu Trabalho essa visão De integração De ciência e espiritualidade E ele tinha Uma relação difícil Com o pai Porque o pai Era de uma religião Chamada Testemunha de Jeová E ele simplesmente Achava que aquilo Que ele fazia As terapias quânticas Não era coisa de Deus E ele tinha Uma dificuldade Muito grande Nessa relação com o pai Porque ele tinha Resultados extraordinários Com a terapia dele Era uma pessoa muito Trabalho muito bem Alicerçado E bem intencionado E com resultados maravilhosos Mas o pai Não aceitava aquilo Porque achava Que aquela terapia Quântica Era coisa do demônio E aí Ele me falou isso E eu disse pra ele Ver se seu pai Vai lá no meu seminário Vai na minha palestra E vai no meu seminário E terminou Que ele conseguiu Convencer o pai Eu conheci o pai dele E ele terminou Se dispondo A E conhecer o meu trabalho Com a física quântica E aí O que aconteceu Foi algo surpreendente Porque eu trago muito O conhecimento Das tradições espirituais Tanto da Bíblia Como do Budismo Quanto do Taoísmo Eu sou um estudioso Também das tradições Espirituais E procuro trazer Uma visão científica O meu trabalho É integrar Ciência Espiritualidade E cura Cura natural A pessoa desenvolver A capacidade de se autocurar Naquilo que Jesus Chamou de fé Que eu vou falar daqui a pouco Quando eu for falar Da oração E aí O que aconteceu É que depois do seminário Eu fiquei surpreso No intervalo do seminário O pai dele Nós saímos pra almoçar E o pai dele Me convidou pra A noite Depois do seminário A gente sair pra jantar Ele queria me presentear Com um jantar E ele chegou pra mim E disse Olha Pela primeira vez Um conhecimento Me ajudou a entender Melhor a Bíblia Então eu achei aquilo Muito interessante Então o conhecimento Da física quântica Ela não é contraditório Com nenhuma religião Pelo contrário Qualquer que seja a religião Que você for Os conhecimentos científicos Da física moderna Que envolve a física quântica E relativística Elas vão ajudar você A entender melhor A sua religião Então não há nenhuma contradição Pelo contrário Há uma aproximação Já fiz palestras Com padres Já fiz Com padres franciscanos Padres católicos Já fiz palestras Em vários centros Espíritas Taoístas Budistas Entende? Então assim E Também com pessoas Protestantes Eu tenho alunos Protestantes Tenho pastores Que fazem meu curso Um dia desse Um pastor entrou em contato Comigo Que está escrevendo Um livro sobre a lei Da atração E queria mandar para mim Para que eu pudesse referendar Então assim Meu trabalho Ele está aberto Para superar qualquer tipo De preconceito religioso E para trazer Um caráter científico A espiritualidade Então essa questão Uma promoção dele Que é um livro voltado Para um processo De transformação Cada capítulo Tem exatamente Tem uma prática E a ideia É que no final do livro Haja uma transformação Eu estou trazendo A física quântica A neurociência A epigenética E você vai adquirir O meu livro agora Com esse combo aqui Reflexões quânticas Para viver melhor Volume 1 E reflexões quânticas Para viver melhor Volume 2 São frases De empoderamento pessoal Exatamente para treinar O seu cérebro E o seu corpo Emocionalmente Para um outro livro Depois eu leio Para vocês Algumas frases aqui Para vocês entenderem Como é Como é que se dá O processo Como é que se dá O processo Da oração Porque o que acontece Eu fui criado Na religião católica E Eu era obrigado A ir para a igreja E a lógica A lógica Da oração Era aquela coisa De você estar pedindo Para resolver Seus problemas Olha Jesus Resolva meus problemas Meu Deus Resolva meus problemas Então era Aquele tal De fazer promessa Inclusive Eu tinha uma professora Minha Dona Francisquinha Que foi assassinada E Pelo marido E terminou Que ela virou Quase uma santa Na cidade Eu me lembro Que era Morar lá Perto de casa E eu ia lá Para acender velas Para a dona Francisquinha Pedindo para ela resolver Meus problemas Que era aquela cultura Na qual eu fui educado E se a gente Tivesse Se as pessoas Estivessem orando Corretamente Por exemplo No sertão Não tinha ninguém Mais com problemas Então foi Exatamente aí Que eu percebi Que existia Uma lacuna Nessa questão Da nossa relação Com a religião Primeiro O que você traz É muito As pessoas vivem São educadas Muito na cultura Do medo Eu fico Educado Na religião Do medo Deus vai lhe punir Deus vai lhe fazer isso Deus vai lhe Vai lhe Vai lhe Vai lhe presentear Com alguma coisa Vai lhe recompensar Se você se comportar De alguma forma E aí A gente está Sempre se adaptando A uma realidade Muitas vezes Uma realidade Que Às vezes Nos violenta Porque você Quer ser Aceito Você quer ser Aceita Pela sociedade E aí Termina que você Nesse estado De angústia Imagina uma pessoa Infeliz No estado De angústia Que vai fazer Uma oração Nesse estado De carência De angústia De penúria De escassez De medo Qual é a qualidade Da oração Que ela vai fazer Ela vai emitir Exatamente A frequência Do medo Ela vai exatamente E aí Ela vai precisar De alguém Que salve Que resolva Os problemas Dela Então Isso gente Não funciona Não funciona Porque A oração Ela precisa ser Uma conexão Com aquilo Que você quer Não com aquilo Que você não quer Então por isso Essa live Que eu estou fazendo Como introdução Webinária Que eu vou fazer Na quarta Eu vou aprofundar Tudo isso Na quarta-feira Eu vou fazer Algumas orações Quânticas Na quarta-feira Eu vou fazer Uma oração Ao vivo Para que vocês Possam entender Exatamente Como é que se faz Como é que Uma oração Quântica Que está baseada Na física Quântica E está baseada Também Nos escritos Que foram descobertos Numa morto Na década De 40 Do século passado Lá nas ruínas De Kuhan Na antiga Cisjordânia Que são escritos Bíblicos Atribuídos Ao profeta Isaías E aos povos Essênios Que foi traduzido Depois pelo evangelho Essênio Então o que eu vou mostrar É que existe Uma forma Uma forma antiga Uma forma antiga De orar Que é uma forma Científica De orar Onde você Vai sair Dessa lógica Da penúria Você vai sair Da penúria Ou seja De estar pedindo Que alguém Resolva Os problemas Para você E você vai perceber Que na verdade Você está aqui Assim como eu Para a gente Aprender a resolver Os nossos problemas É exatamente A nossa antena Parabólica Energética Emissora de sinais Associada aos nossos Pensamentos E sentimentos Que nos conecta Ou não Aquilo que a gente Quer realizar E daí que você Precisa fazer A oração De maneira Correta Para que você Possa Estar conectado Com aquilo Que você quer manifestar E não conectado Com aquilo Que você não Quer manifestar Então é isso Que eu vou Estar ensinando Na próxima Quarta-feira Abaixo do título Da live Gente Você tem aí Um link Que tem exatamente O link Para você se inscrever No webinário De quarta-feira Onde eu vou falar Eu vou falar Historicamente Do processo Da oração Eu vou falar Desses escritos O que é que tem Esses escritos Das ruínas De Curran Que traz exatamente Essa forma perdida De orar Que é uma forma Que conecta Que é a forma Correta de orar Que é a forma Onde você conecta Com aquilo Que você quer Você conecta Com Deus Você conecta Com o universo Você conecta Com a mente cósmica Não importa o nome Que você queira dar Mas você conecta Com a sua essência E você sobretudo Conecta Com a informação Correta Que você quer Emanar Tá certo Então Para as pessoas Que estão interessadas Para as pessoas Que ainda não Viram o meu livro Esse é o livro De um salto quântico Na sua vida Esse livro Ele foi escrito Ele foi escrito Exatamente Com o objetivo De Mostrar um caminho Um caminho prático Onde você pode Se conectar A sua transformação A sua transformação A um O salto quântico É exatamente Você ir para um Um nível de percepção Diferenciado Onde você vai Exatamente É Poder exatamente Sair dos Os emaranhamentos Que estão impossibilitando Que você leve a sua vida Para o próximo nível E esses livrinhos Esses livretos Que acompanham Quando você adquire o livro A gente vai estar divulgando Você também tem aí Abaixo do título da live Eles estão Eles têm exatamente Frases Frases de poder Se vocês quiserem mandar Um número De uma De uma frase aí Se vocês quiserem Dizer uma página Quem Se é aí Uma página Eu vou abrir Na página Que você disser Então quem quiser Mandar uma página Me diga uma página Do livro Que você quer que eu abra Que eu vou fazer Uma leitura Eu vou fazer Uma leitura Dessa página Do livro Exatamente Para que você Possa perceber Como você pode Treinar Emocionalmente O seu corpo Numa frequência Página 23 Então vamos ver Aqui a página 23 Página 23 Muitas pessoas Já estão começando A ler o livro Dando feedback Para a gente Então veja bem Maria Salete 33 Bom já tem aqui Vamos para a 23 Quem foi que pediu A 23 A Tatiana Então Tatiana A mensagem Da página 23 É o seguinte Libertar-se do passado É perdoar Viver no presente É confiar Só construímos Um novo futuro Vivendo no aqui E no agora Então isso tem a ver Com a forma correta De orar Para que você ore Para que você faça Uma oração corretamente Você não pode Estar no passado E se você estiver Emaranhado Com problemas De questões Mal resolvidas Onde você não consegue Perdoar Por exemplo Você vai estar Com o seu córtex frontal Que é exatamente A sua capacidade criativa Embaçada E aí você não vai Emanar o sinal Relativo Aquilo que você quer E viver no presente É confiar Então essa frase Tem muito a ver Com a forma correta De orar Que é exatamente Você está aqui No aqui e no agora E aí você pode Exatamente Construir um novo futuro Um novo futuro Só é possível construir No aqui e no agora Então está a mensagem aí Vamos agora ver A página 17 Que é da Isabel Cristina Depois eu pego Do outro livro Deixa eu pegar A 17 desse livro aqui Esse é o volume 2 Que ele é todo ilustrado Deixa eu ver aqui A página 17 Bom, vamos lá A vitimização É uma mentira Contada a você Pelo seu eu inferior Cabe a você Continuar acreditando Em mentiras Ou se contar Uma nova história Então a cultura A gente vive Numa cultura De vitimização Onde as pessoas Elas estão exatamente Muitas vezes Quando estão orando Elas estão se colocando No papel de vítima Elas estão rezando Elas se colocam No papel de vítima E pedem para alguém Para um santo Para Deus Para Jesus Para quem for Para resolver os seus problemas Ela já está Num estado Vibracional baixo O estado de vitimização O estado de culpa Gente São os estados Vibracionais mais baixos O estado vibracional Mais baixo Na verdade É a vergonha Então a pessoa Que está envergonhada Uma pessoa Que não Se sente merecedora Das coisas Ela tem vergonha De si Então o que acontece Ela tem vergonha Do que faz Ela tem vergonha Da sua vida Enfim Então é uma pessoa Que está no nível Da vergonha Ela está num nível Muito baixo De frequência Se você vai orar Nesse nível Não vai acontecer As coisas Se você vai orar No estado de culpa As coisas Não vão acontecer Vamos ver aqui A Maria Salete Martins Que pediu a página Pediu a mesma página Não 33 Salete Então vamos ver aqui A querida Salete Diretamente lá De Porto Alegre A página 33 Diz o seguinte Querida Confiar Que as soluções Assim como os problemas Estão dentro de você É o caminho mais fácil Para se conectar Com a sua parte sábia Que tem o potencial De mudar o seu estado Vibracional E transformar Qualquer desafio Em oportunidades Então isso Isso faz parte Do que eu chamo De ativismo quântico Que é exatamente Nós percebermos O universo Numa relação Inteligente Com a gente Onde ele está Colocando desafios Os desafios Eles são Eles vêm disfarçados De doenças De perdas De problemas Relacionais Problemas familiares No entanto Quando eu confio Que há solução E que essas soluções Estão dentro Estão dentro Da gente Quando eu confio Que a solução Está dentro De mim Eu começo A me conectar Exatamente Com esse eu Superior É aí onde funciona A oração Porque você vai Entrar em contato Com esse seu eu Maior Você vai Exatamente Estar acima No presente Você vai se conectar No presente Ao seu eu Maior E aí você Vai poder Mudar O seu estado Vibracional Para transformar Aquele desafio Numa oportunidade Então veja Que está surgindo Aqui As frases Que estão surgindo Todas elas Têm a ver Com essa forma Correta de orar Então vamos aqui Para a página 64 Página 64 Bom Em épocas De Veja bem Em épocas De crises É comum Encontrar pessoas Plenamente Intoxicadas Por críticas E negatividades Quando entendermos Que crises São oportunidades Direcionaremos O nosso radar Interno Para a criatividade Inovação E o aperfeiçoamento Do nosso ser É simples Crie algo novo E dê a Deus A crise Então isso é muito legal Viu gente Porque Quando eu construí Essa frase Eu tinha lido Alguma Eu recebi Alguma coisa Que tinha a palavra Crise E aí você tirava O S Da palavra crise Quando você tira O S Da palavra crise Fica Crie Então foi exatamente Onde me veio Esse insight Que a crise É um momento Muito oportuno Para a gente Criar Para a gente Ser mais criativo Exatamente Quando a gente Transforma Em possibilidades Nós começamos A olhar Para as possibilidades Ao invés de olhar Ao invés de olhar Para o problema Tá certo? Então deixa eu ver aqui Bom O da página 7 Da Sônia Elisabeth É uma frase Que tem a ver Com prosperidade Com a relação Com o dinheiro Nesse final de ano É muito importante Na quarta-feira Eu vou estar falando Também Dessa questão Da oração Voltada Para prosperidade Para prosperar E é muito comum As pessoas Que estão querendo prosperar Elas estão muitas vezes Orando da forma errada E ao invés de trair Prosperidade Elas atraem escassez Então veja bem Essa frase Como é interessante Se a palavra Dinheiro Provoca em você Algum desconforto É possível Que você Passe a vida Conspirando Contra a sua Prosperidade financeira Então veja bem Se a palavra Dinheiro Causa em você Algum desconforto Isso significa Você tem Uma matriz interior Que vai Criar problemas Quando o dinheiro Chega na sua mão Você vai arrumar Um jeito De ele sair Porque o dinheiro Gera desconforto Tem alguma crença Negativa em relação Ao dinheiro E aí muitas pessoas Que não prosperam Exatamente isso Ela tem uma matriz De negatividade Porque nossa cultura Atribuiu valores humanos Ao dinheiro E dinheiro não tem valores humanos Vamos lá Entenda Dinheiro é energia Só a sua mente Pode transformá-lo Em algo bom Ou ruim Transforme sua mente Rompa preconceitos Use o dinheiro Com integridade Para ser uma pessoa melhor E transformar o mundo A sua volta Valorize-se Então essa mensagem Ela é muito boa Para o final de ano Porque ela está voltada Exatamente para essa questão De você mudar A programação Em relação ao dinheiro E procurar Ter autoconfiança Que o dinheiro Na sua mão Você vai fazer Coisas boas Com ele E se você é uma pessoa Honesta Digna E ganha dinheiro Honestamente Não tem problema De você ser um milionário Um bilionário Ou um arquibilionário Porque você vai fazer O dinheiro na sua mão Você vai gerar benefícios Para você E para a humanidade Então está tudo certo As pessoas Que prosperam De forma desonesta Que não tem Consciência Que estão atirando No próprio pé E aí é exatamente Essa crença negativa Em relação ao dinheiro Que muitas vezes Bloqueia A prosperidade Das pessoas Vamos para A frase De número 39 Todo dia É dia Para começar Uma nova jornada Comece Termine o dia Agradecendo Só pelo fato De estar vivo Depois Faça uma lista De tudo Que pode agradecer Olha só Simplesmente Sair da vibração Da reclamação Para a vibração Da gratidão Irá alterar O seu estado De ser E o teu dia Terá um novo brilho Gente Então isso tem a ver Também com a forma De orar Na oração Na quarta-feira Eu vou aprofundar Esse tema No webinário E vou fazer orações Ao vivo Com vocês A gente vai perceber Que é muito importante Esse estado O estado De gratidão No estado De gratidão Não no estado De vitimização No estado De reclamação Para que a oração Funcione É exatamente Onde entra Essa forma Perdida Essa forma Muito antiga Porque esses escritos Bíblicos Eles vêm Eles foram Escritos Do século 1 Antes de Cristo Até o século 2 Depois de Cristo Me parece Então são muito antigos E são atribuídos Ao profeta Isaías E aos povos essênios Que acreditam Que Jesus conviveu Com os povos essênios Eram povos De muita sabedoria De uma conexão Muito forte Com a natureza Vamos agora Para a frase De número 51 A frase De número 51 Solange É a seguinte Não se compare Você não pode ser O outro Isso é impossível Uma roseira Nunca será um cravo Uma mangueira Jamais será Uma pitombeira Encontre o seu lugar De honra Reencante-se Pela vida Conecte-se Aos tesouros Escondidos E exale O seu perfume Singular Olha gente Essa questão Da comparação Ela É um equívoco É exatamente isso Todos nós Somos seres Diferentes Quando você Se compara Você tende a se colocar Ou numa situação De inferioridade Ou numa situação De superioridade Todas as duas São situações Equivocadas Porque se se sentir Inferior ou superior É uma questão Da mente Porque na verdade Existem inteligências Múltiplas Então você pode Então você pode não ser Um grande físico Como o Albert Einstein Mas você pode ser Um jardineiro Genial Você pode ser Um escritor genial Você pode ser Qualquer outra coisa E cada pessoa Tem o seu papel Tem o seu lugar O mais importante Não é você Estar se comparando Mas você está Buscando o seu lugar De honra Aquele lugar Onde você é feliz Fazendo o que você faz Mesmo que seja Uma coisa simples Mas aquilo ali É o que te realiza Que faz de você Uma pessoa melhor Então quando você Se compara Você está perdendo Tempo Você precisa se conectar Aos seus tesouros Escondidos A sua essência Divina Para que você possa Exalar O seu perfume Singular Essa é a mensagem Para você Solange Vamos lá agora A Luciane Luciane Martins Eu vou fazer Mais duas aqui E na Quarta-feira Eu trago De novo Esse livrinho Aqui Para que a gente Possa Fazer Interpretação De outras frases Para vocês O ativismo quântico Requer uma nova Atitude perante a vida Reconhecer Que somos artesãos Do nosso próprio destino O exercício Do perdão E da gratidão Deve ser Uma prática Deve ser Uma prática Diária Não se deixar Estagnar Por sentimentos De culpa Não se deixar Estagnar Por sentimentos De culpa Manter a estima Elevada Dar sempre O melhor De si Pensar grande E realizar Coisas Consideradas Impossíveis Fazer a diferença No mundo Compartilhe Essa ideia Então esse é o propósito Do ativismo quântico Inspirar você A fazer a diferença No mundo Não se deixar Estagnar Por sentimentos De culpa Agradecer mais Elevar a sua autoestima Dar sempre O melhor De si Não fique naquela Dar 20 30% Dê no mínimo 100% Se puder Se puder Dê 150 Dê 200 E realizar Coisas impossíveis Na quarta-feira Eu vou estar falando Exatamente E fazer a diferença No mundo Eu vou estar falando Sobre A forma perdida A forma perdida De orar E você E você poderá Acessar isso aí No livro Então o que acontece No combo Você vai receber Esses dois livros Com essas frases E você vai receber O terceiro livro Que é De um salto quântico Na sua vida É uma ótima pedida Para um presente Também Se você está Querendo presentear Alguém que está Em busca de transformação Porque o livro É um roteiro Para uma transformação E as frases Vão ajudar você Nesse processo De treinar Emocionalmente O seu corpo É para dar O seu salto quântico Isso aí Para um próximo nível Deixa eu ver aqui Vamos aqui Eu vou ler Mais duas frases A do João Elias Na página 44 E a Lucy Lima Na página 50 Então vamos lá Página 44 Vamos lá A mensagem aqui Para o João Elias Comece o dia Com uma saudação Ao sol E se estiver Chovendo Saúde Também A chuva Escolha Não ser apenas Uma parte Consciente Do universo Mas ser o veículo Consciente Pelo qual O universo Se expressa Através de você Então Todo esse trabalho Que a gente vem fazendo É exatamente De despertar A autoconsciência Eu tenho um programa Chamado Despertar Quântico Que é voltado Exatamente Para despertar Em você O seu poder Pessoal As ferramentas Que nós já dispomos E porque a gente Foi criado Numa cultura De desempoderamento Nós terminamos Atirando no próprio pé Então É exatamente A ideia Que você comece O dia Saudando as coisas Agradecendo E não pensando Em coisas negativas Não nutrindo A sua mente O seu corpo Emocionalmente Com negatividades E aí Você vai perceber Que você Você vai escolher Não só apenas Ser uma parte Consciente Do universo Mas ser um veículo Consciente Pelo qual O universo Opera Através de você E é exatamente isso Que a física quântica Mostra Que o universo Opera Através da gente E é isso Que eu vou mostrar Na quarta-feira Através De orações Que eu vou fazer Também ao vivo Com vocês Para que vocês Possam exatamente Introduzir Essa forma De orar Onde você Se conecta A matriz Daquilo que você Quer Que se manifeste Na sua vida E a responsabilidade É sua Você não precisa Pedir para ninguém Resolver seu problema O problema Só pode ser resolvido Por a gente É isso que eu vou Mostrar também Vamos lá Para a gente finalizar Aqui a frase Da Lucy Lima Na página 50 Você É um ser humano E isso É um privilégio Mesmo sendo desafiador Você tem um talento Foque-se no seu brilho Desperte Assuma o seu papel No grande jogo No grande jogo cósmico Ou seja, Lucy Assuma o seu O seu papel O seu papel O seu lugar de honra No grande jogo Da vida Então a vida É um grande mistério Mas todos nós Temos lá um lugar De honra E quando a gente Está nesse lugar De honra A gente não está Se preocupando Em comparar Com as outras pessoas A gente não tem Ninguém concorrendo Com a gente Porque se você Está no seu lugar Você não está Você não vai se sentir Ameaçado Ameaçada Pelas outras pessoas Você não está Na vibração do medo Você não está Na vibração da culpa Você está Exatamente na vibração Da gratidão Do empoderamento Do perdão Exatamente Buscando trazer Para a sua vida As ferramentas Que fazem Com que você Acesse No momento presente A oração É isso que eu vou ensinar Na quarta-feira A oração A forma correta De orar É preciso que você Esteja No momento Presente Então está aí Inscrevam-se No webinário Abaixo do título Da live Tem o link Para você se inscrever É um webinário Gratuito Onde eu vou estar Exatamente dando Dicas preciosas Sobre a forma perdida Antiga forma de orar Vou ler Mas vou trazer Os livrinhos Também Para que vocês Possam fazer pedidos E a gente trocar Ideias sobre isso Aí você vai perceber É que Quando você tem Livros como esse Você Uma vez por dia Você abre assim E aí normalmente Você vai conectar Com a mensagem Que você Está precisando Naquele momento Essa mensagem Você vai se conectar Exatamente Através da sua Vibração Predominante E o livro Deu um salto quântico Na sua vida A gente já está recebendo Muitos comentários De pessoas Que estão lendo o livro E que já estão Se conectando Com a possibilidade De ser uma pessoa Mais feliz Uma pessoa mais Autoconsciente Uma pessoa que é Responsável Pelo seu destino Uma pessoa que não Terceiriza As suas responsabilidades Está aqui Para aprender Fazer coisas impossíveis E fazer a diferença No mundo Tá bom? Então está aí O link também Do combo Dos três livros Está aí abaixo Do título da live Eu peço que vocês Quando leiam esses livros Que depois comentem Mandem mensagens Que o objetivo O livro é um filho Que a gente leva Para o mundo E cada pessoa De repente Olha De repente Traz um olhar Inclusive um olhar Novo Na quarta-feira A gente vai estar Comentando Tem algumas alunas Minhas Que deram depoimentos Pessoas que acompanham O meu trabalho De transformação A Daniela O link Vai estar aí Que está aí Também nos assistindo A Maria Angélica Enfim Então é muito lindo A gente perceber Como o conhecimento Aplicado Na prática Ele tem esse potencial De levar Nossa vida Para o próximo nível Que é exatamente O salto quântico Nada mais é Do que a gente Sair daquela Região de estagnação E ir para uma região Onde a gente Acessa o nosso poder pessoal Gente Um lindo Final de domingo Para vocês Uma ótima noite Aguardo vocês Na quarta-feira Divulguem o link Do webinário Será um prazer A gente treinar Junto aí A oração quântica Onde eu vou Relatar em detalhes Essa forma perdida De orar Reconectando você Ao seu poder pessoal De manifestar De maneira consciente A sua própria realidade Tá bom? Beijo no coração Fiquem em paz Conectem-se sempre Com o seu melhor Desenvolva Treine a mente Para que você esteja Sempre no campo Da positividade Elogie mais as pessoas Expresse a gratidão Que tudo isso É o que faz diferença Nas nossas vidas E pare de querer Agradar o mundo Pare de querer Agradar os outros Você precisa primeiro Colocar você em primeiro plano E agradar mais A você Então a gente Precisa se colocar Em primeiro plano Para que a gente Possa se amar mais Se gostar mais E fazer a diferença No mundo A partir de um referencial Mais otimista E mais positivo Beijo na alma Tchau, tchau